Se você ainda não é inscrito no canal da Fórum, aproveite e faça isso. Basta se inscrever, mas não esqueça de apertar o sininho que fica aí em cima, porque assim você recebe as notificações. Siga o canal da Fórum no YouTube. E eu vou hoje tentar bater um papo sobre a história do golpe militar e o que a ditadura militar fez com o Brasil. É muito importante recompor um pouco essa história. A gente, quando vai discutir a ditadura, com justeza, até por conta de tudo que aconteceu do ponto de vista dos direitos humanos e das liberdades, a gente concentra todo o contar histórico no que foram as torturas, no que foram as perseguições, no que foi a falta de liberdade política, no que foi a censura, no que foi a falta de liberdade de expressão de imprensa. Enfim, conta a parte que mais nos dói. E faz todo sentido isso. Por quê? Porque o Brasil viveu um período horroroso. Muitas pessoas foram assassinadas. A ditadura não foi ditabranda, como tentou dizer por um período a Folha de São Paulo. E eu acredito que, inclusive, esse revisionismo histórico que a Folha tentou fazer ali num dado momento, eles mesmos já devem estar arrependidos de terem feito isso, porque a Folha hoje está sofrendo a perseguição do pessoal do Bolsonaro, mais ou menos na medida do que foi a perseguição no começo da ditadura, porque no começo ela não era tão porrada. Enfim, a gente concentra nessa parte e esquece de dizer para a sociedade como a ditadura levou o Brasil a uma profunda crise social e econômica que demorou mais de uma década para a gente sair daquele momento. Mas eu vou querer, como hoje é dia 1º de abril, e os militares costumam tratar o dia 31 de março como o dia da revolução que tirou o Brasil de um governo cubanista e comunista e levou o Brasil para uma situação de liberdades. A história do golpe militar... Primeiro, o golpe não foi no dia 31 de abril. O golpe começa no dia 31 de abril com uma ação do general Olimpio Mourão, Olimpio Mourão Filho, que era um general lá de Minas Gerais, que organiza umas tropas em Juiz de Fora e começa a caminhar com essas tropas em direção ao Rio de Janeiro. Era uma tentativa de dar um susto ainda no governo João Goulart, que é o governo que nasce a partir da renúncia do Jânio Quadros. Por que eu estou fazendo essa conversa histórica aqui? Me desculpa aqueles que já têm tudo isso. Porque muitas vezes, primeiro, essa história já aconteceu há 55 anos. Professores que vão dar aula têm que recontá-la e às vezes a gente tem uma parte dela contada sem alguns detalhes. O que acontece? O Jânio assume o governo eleito com apoio da UDN, por um partido menor agora que me foge o nome, com apoio dos setores conservadores. Ele, que havia se elegido prefeito e governador de São Paulo, sai a presidente naquele discurso anticorrupção, num discurso da vassourinha, varre, varre, vassourinha. E, quando chega no governo, começa a querer governar despreendido desses setores mais conservadores, da elite brasileira que haviam apoiado. Ele tenta se deslocar desses setores e começa a ter restrições também da elite, representada, de alguma maneira, também pelo governador Adhemar de Barros, de São Paulo, pelo Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, já políticos, digamos, da chamada velha política. O Jânio era a nova política. E o Jânio vai e condecora o Che Guevara. O Jânio começa a dar sinais de diálogo com os setores mais à esquerda. E, quando o Jânio, o Jânio Goulart, está na China, em visita à China, ele renuncia. Ele renuncia. E a renúncia do Jânio leva a uma confusão generalizada no Brasil. O Jânio, alguns historiadores dizem, imaginava que, ao fazer a renúncia por forças ocultas, ele ia contar com o apoio das forças armadas, contaria com o apoio de setores que queriam que ele ficasse para que não assumisse o Jango, ou para que não tivesse uma crise, e conseguiria voltar nos braços do povo. Mas ele não tinha combinado o jogo. O Jarbas Passarinho, eu estava conversando esses dias com a polícia da Fernanda de Júnior, me lembrava que, numa entrevista que ele fez com o Jarbas Passarinho, o Jarbas, que depois foi a ser ministro da Justiça dos Governos Militares, disse o seguinte, ele não havia combinado conosco isso. Se ele tivesse combinado, a gente garantiria o governo dele, mas ele não tinha combinado. Como o Jean Goulart estava na China, os militares, então, armam um cerco para construir um governo parlamentarista para não entregar na mão do Jânio. Enfim, o Jânio assume, o Jânio assume no parlamentarismo, tem um plebiscito depois, é chamado um plebiscito para decidir se o povo gostaria que continuasse no parlamentarismo ou se voltasse ao presidencialismo. O presidencialismo ganha. O Jânio percebe que está tendo dificuldades de implementar o governo que ele gostaria. Começa a se aproximar dos setores trabalhistas, ou seja, retoma a tradição trabalhista brasileira do Getúlio. Começa a se aproximar do Partido Comunista. E como o governo dele não entra no eixo, ele começa a anunciar, então, uma reforma de base, que seria um processo de reforma agrária, aumentar o salário mínimo, voltar a estruturar os sindicatos, enfim, fazer uma parceria com o movimento sindical, com a base social agrária do Brasil naquele momento, e criar um Estado mais forte para poder governar com proximidade maior do povo. E, tendo essa força, sair e implementar as reformas que o Brasil precisava fazer naquele momento e que muitos países que hoje estão numa situação melhor com o Brasil fizeram. Inclusive, os Estados Unidos fez isso na sua guerra de secessão. A reforma agrária foi feita a partir da guerra de secessão nos Estados Unidos, que é também o fim da escravidão, quando o Sul e o Norte se enfrentaram, e o Norte obriga o Sul a fazer tanto a reforma agrária como acabar com a escravidão. Enfim, o Jango parte para isso, e no comício de 13 de março de 64, o Jango não era um socialista. Quem conhece a história sabe que ele se aproximava, mas fazia um governo de composição naquele momento, e tinha um governo que tinha uma base dos capitalistas que queriam o desenvolvimento do país para poder construir o mercado interno, para poder ampliar o poder de compra do brasileiro, que era baixíssimo, baixíssimo, mas que vinha crescendo naquele momento, mas que ainda era muito baixo, para você poder construir uma nação na lógica do fordismo, ou seja, aquele que faz o carro, compra o carro. Era esse o debate que havia. O Brasil precisava se industrializar, precisava construir poder econômico de uma base social maior, para poder ampliar, se tornar um país capitalista. O governo Jango traria um capitalismo ao Brasil, com base no capitalismo, que foi implementado em boa parte da Europa, daquele momento. Mas, para isso, ele faria uma parceria também com os setores da esquerda, para fazer a reforma agrária que era necessária naquele momento. Bom, estou contando isso para dizer o seguinte, aí teve aquele belo comício na Central do Brasil, em 13 de março, onde ele anuncia as reformas de base, o Jango anuncia as reformas de base, então, assim, ele tinha esse, era a recuperação de um trabalhismo getulista nos contornos das circunstâncias da década de 60, que eram outras, já não eram mais as da década de 40. Eu estou chegando, falando nisso, aí isso assusta setores militares, e o Olímpio Mourão sai, então, com seus guardinhas, a sua tropinha, lá no dia 31, e é por isso que eles falam que era no dia 31, mas ele sai. Mas, no dia 31, o Jânio ainda era presidente da República, o Jânio ainda controlava as tropas. Só que o Cruel, que controlava aqui o primeiro exército, se não me engano, que é o daqui de São Paulo, quem manja mais de Forças Armadas me corrige, o Amaury Cruel, ele, que controla as tropas de São Paulo, senta com o Jango e fala o seguinte, Jango, nesse caso, Jango é o seguinte, ou você tira a esquerda do governo, os militares estão assustados, acham que a gente vai virar uma Cuba, e ou você tira isso, ou você vai acabar perdendo o apoio das Forças Armadas. O Cruel passa a ser um pouco o que o Pinochet foi para o além. O Cruel era aliado do Jango, e ao fazer isso o Jango fala, meu amigo, não, já decidi, vou seguir, vou fazer as reformas de Brasil, porque o país precisa delas. O Cruel fala, então, meu amigo, bye bye. E se junta, então, o Cruel se junta aos golpistas, ao Olímpio Mourão, nome de golpista, né? Eles, então, partem para o golpe no dia primeiro, e encurralam, tomam o Forte de Copacabana, que o Forte, quem mora no Rio sabe, até hoje está lá o Forte de Copacabana, o Forte de Copacabana, que foi também onde começou a insurreição de 1935, com o Barata Ribeiro, o filho, o pai do Agildo Ribeiro, que morreu recentemente, que foi comediante, que levou ao que a gente chama, o que os militares chamam de Intentone, a gente chama da Revolução de 1935, organizada por vários militares, por eles o Prestes. Aí, eles olam o Jânio, o Jânio sai, deixa o Rio de Janeiro, vai para o Rio Grande do Sul, o Brizola é o governador do Rio Grande do Sul, é quando o Brizola tenta convencer o Jânio a ficar no país, e a partir do Rio Grande do Sul, organizar tropas, e enfrentar os golpistas, o Jânio diz não, não aceita o enfrentamento, e parte para o Uruguai. Mas ele fica no dia primeiro ainda, no Rio Grande do Sul, ele está no Rio Grande do Sul, quando da madrugada do dia primeiro para o dia seguinte, esse golpe já tinha, as Forças Armadas Brasileiras já negociavam com as Forças Armadas Americanas, para se houvesse resistência, poder derramar sangue aqui. Então vejam, essa é a história do golpe, e naquela noite, naquela noite do dia primeiro para o dia dois, o Auro Moura Andrade, que era o presidente do Congresso, chama uma sessão às pressas, um para dois, vejam, o golpe, a revolução, que eles falam, então vocês devem ter visto o vídeo que eles divulgaram ontem, falando da intenção de a gente transformar o Brasil em Cuba, e eu estou tentando recompor essa história, para que de repente aqueles que não conhecem possam conversar com seus filhos, com seus netos, com seus irmãos mais novos, para a gente ir repondo a história. Já tinha, já tinha, os Estados Unidos já estavam aqui com a sua marinha, à beira da costa brasileira, para poder fazer uma ação militar, ou seja, esse golpe foi orquestrado, independia, inclusive, do que o Huljango fosse fazer, porque eles tinham, naquele momento, um projeto para os governos da América Latina, que era de que os militares desses lugares, que já haviam sido formados nos Estados Unidos, como os juízes de hoje e promotores estão sendo formados nos Estados Unidos, que eles deveriam assumir as rédeas desses países. Isso aconteceu no Brasil, de 64, mas aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina, aconteceu no Uruguai, aconteceu no Paraguai, e aconteceu numa série de outros países. Então, resgatar esse momento histórico é importante. O Huljango tinha popularidade alta, tinha apoio dos setores populares, da mesma forma que o Allende, quando foi derrubado pelo Pinochet, o Allende tinha acabado de sair de uma eleição e o Partido Socialista chileno tinha ganhado as eleições recentes, que eram as eleições intermediárias, e o governo do Allende começava a partir para um crescente e foi por isso que houve o golpe no Chile. Bom, eu estou contando isso e vou chegar, então, no dia primeiro, madrugada do dia primeiro para o dia segundo, quando o Auro Moura Andrade faz aquela sessão onde o Tancredo faz o discurso que depois foi reeditado pelo Requião, o golpe da Dilma, do canalhas, canalhas, canalhas. Isso foi o Tancredo, o avô do Aécio Neves, que não saiu ao avô nesse sentido, que era primeiro-ministro do Jango quando tem o período parlamentarista. Vejam, o Tancredo, o homem conservador, o parlamentarismo do Jango era uma composição e depois o presidencialismo continuaria sendo, porque o Tancredo também estava no governo. Vejam, não havia nada disso de um governo comunista para se entregar a Cuba ou coisa que valha como agora falam de o Brasil bolivariano, como se o Brasil fosse um anel de Saturno desses dos países que querem mudar a sua história a partir de um novo contexto, mas que são países menores do Brasil como Cuba e Venezuela. Não faria sentido o Brasil se tornar um puxadinho de Cuba ou um puxadinho da Venezuela. Agora, faz todo sentido virar dos Estados Unidos como virou depois do golpe. O Auro Morandrade, então se considera vago o cargo de presidente da República no meio de uma pataquada numa sessão que não cabia do ponto de vista jurídico. Nesses dias, esse presidente do Partido Socialista Brasileiro, o Roberto Amaral, que estava numa conversa que a gente teve com o Flávio Dino, ele lembrava que o Auro Morandrade sai dessa sessão que era uma sessão absolutamente farcesca, vai para o Supremo tribunal, entrega então essa decisão da Câmara e o Supremo ratifica na hora. Então ele dizia o golpe não tinha base jurídica nenhuma, base legal alguma, mas os nossos juristas se somaram àquele golpismo tranquilamente. O que ele queria dizer? Da mesma forma que aceitaram o golpe contra a Dilma, da mesma forma que podem aceitar qualquer coisa nos próximos dias, se os militares acharem que já é hora de dispensar o Bozo e colocar uma junta militar e colocar o Morão e colocar o Heleno ou quem quer que seja. Declara vago o cargo e aí, depois disso, eles fazem uma sessão no dia 2 e impostam o presidente da República, o Ranieri Masili, que era o presidente da Câmara que fica 10 dias no cargo, tem lá essa situação do Ranieri que era só conversa para a Boi dormir evidentemente e os militares assumem depois no dia 10 de abril, 11 de abril com o Castelo Branco e o resto da história vocês já sabem, sai o Castelo, entra o Costa e Silva, depois vem o Médici, depois vem e assim vai Gás, o Figueiredo, enfim, a ditadura no Brasil dura de 64 a 85. Enfim, aí começa essa ditadura ela dura 20, 21 anos, depende da conta de 64 a 85 quando assume o Sarney, talvez aí você já conheça essa parte da história, o Morrio Tancredo, o Sarney que é o vice que esteve na ditadura o tempo todo, assume a presidência e temos ali o que é a chamada Nova República. Mas eu separei aqui alguns dados, porque além da ditadura ser sanguinária, ela foi sanguinária, a ditadura foi um desastre do ponto de vista econômico. As pessoas falam muito do crescimento que aconteceu ali na década de 70. Houve sim um aumento do produto do interno bruto de 67 até 73 no auge disso, depois tem mais um solavão cozinhos, mas é preciso deixar claro. Primeiro, como o próprio Delfim dizia, eles cresceram o bolo para depois dividir, só que depois não teve divisão do bolo. Foi um crescimento que concentrou renda de uma forma tamanha, que o Brasil, desde o final da ditadura até hoje, é o país de maior concentração de renda do planeta, no planeta. Isso se deu na ditadura militar, isso se deu na ditadura militar, a um custo altíssimo, a um custo altíssimo. A dívida externa brasileira em 2004, anotem aí, até para falar com os bolsominions quando eles verem. Nós crescemos assim, é fácil o malandrinho, é fácil, é fácil você pegar um time de futebol e acabar com um time de futebol, gastar tudo que você não tem, penhorar o estádio, penhorar todo o patrimônio e ganhar um título, que é mais ou menos o que a ditadura fez. Olha só, em 1964, a dívida externa era 3,4 bilhões de dólares, era pequeníssima. O pessoal fala que a dívida começou em Brasília, mentira, a dívida brasileira era de 91 bilhões de dólares quando a gente interrompe o ciclo militar da ditadura militar. Ou seja, a dívida brasileira foi multiplicada por 30 durante a ditadura militar. O índice Gini, que mede ali o desenvolvimento humano do Brasil, ficou estabilizado durante todo o período da ditadura militar. Ele não cresceu, ele só veio a melhorar nos governos Lula, nos governos Lula. A inflação na ditadura, as pessoas falam muito da inflação no começo do governo do Sarney e tal, mas se esquecem que ela explode a partir como você cresce o endividamento, o Brasil começa a ter uma dívida muito maior do que o seu PIB, ele cresce até 73, a inflação vai estabilizada ali de 65 a 73, estabilizada num patamar alto, não era 4, 5%. A inflação de 65 até 73 variou de 35 a 16% ao ano. Só que depois ela cresce, ela cresce sem parar e chega em 80, 110% e termina o governo militar com 245% de inflação. Ô, Rovai, mas por que você está falando essas coisas chatas, falando aí do que era que foi o regime militar? Porque há um mingodo, o salário mínimo do regime militar não aumentou, os sindicatos foram destruídos, a saúde, o SUS foi criado na Constituição de 88, que permite que o filho do pobre possa ir no hospital e ser atendido. Durante a ditadura, você tinha que ter carteira de trabalho e entrar no hospital para poder, senão, ser atendido apenas em alguns lugares que eram do município, não era um sistema único, tinha o hospital do município, o hospital do estado, aquele que precisava da carteira de trabalho, era uma loucura, não tinham dentistas a tratamento dentário em lugar nenhum, sabe? O país dos banguelas é o país da ditadura. Então, vamos botar no eixo aqui essas informações informações para que as pessoas, inclusive, porque, na ditadura era melhor, o que era melhor? A saúde era melhor? Na ditadura, a educação era um lixo no Brasil, você tinha 30 e 25% de analfabetos durante a ditadura, analfabetos, um terço do país era analfabeto, sabe por que era analfabeto, gente? Porque não se construíam escolas para as pessoas estudarem, eles faziam operação de Mobral, mas não botavam escola nos lugares distantes, porque interessava a ditadura, o alto índice no alfabetismo, para se manter no poder, para alimentar a ignorância do povo, era o que garantia a sua permanência no poder. Mais do que isso, a ditadura mudou várias vezes os processos eleitorais para ganhar a eleição, eles falam que o Chávez só existe na Venezuela, mas aqui eles criaram uma aberração chamada senador Bione. Quando eles perceberam que um perder a base, o Senado da República para a oposição para o PMDB, eles criaram um senador Bione, não sei, um era eleito ou outro era nomeado presidente da República. O presidente nomeava para manter o controle do Senado, eles transformaram territórios em estados, eles mudaram as regras de quantos estados, qual a quantidade de parlamentares que cada estado elegia. Eles transformaram cidades em áreas de segurança nacional para não ter eleição. Santos era área de segurança nacional porque a esquerda vencia. Até em Porto não pode ter eleição. Cubatão tinha reformaria como a esquerda ia ganhar, não podia ter eleição, virou área de segurança nacional. Capitais eram áreas de segurança nacional. Enfim, eles impediam processos eleitorais aonde iam perder. criaram a sublegenda, está me lembrando o Manuel Barral. Ou seja, a ditadura produziu não só terror, ela produziu miséria, ela produziu um desastre econômico, 215, 250% quase de inflação no final de 84, sabe? E, e, 90 bilhões de dívida externa, sendo que os militares assumiram o poder com 3 bilhões de dólares de dívida externa, eles multiplicaram por 30. O que que a gente tem, então? É esse o regime que o Bolsonaro ontem fez um vídeo para dizer que foi um regime que nos livrou do mal. De que mal nos livrou? O Brasil, na década de 50, era um Brasil do futuro, era um Brasil da bossa nova, era um Brasil que estava começando a perceber que tinha potencial, que já saiu do governo daquele período Getúlio, que era um período que tinha, assim, uma dose de autoritarismo, mas que, de alguma maneira, tinha construído bases para que o Brasil pudesse se tornar um país democrático, sério e com inclusão social maior, ou seja, construir o seu projeto de educação que tinha como base, por exemplo, pessoas como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, que são respeitados no mundo inteiro e todas essas pessoas foram perseguidas por essa ditadura canhestra, ineficiente, não foi só uma ditadura que implantou o terror. Me lembra aqui o Juliano da corrupção, pois é, pois é, esses 90 bilhões de dívida têm muito a ver com o processo de corrupção daquele momento. Você foi construir Angra, que era um negócio de corrupção, a própria ponte Rio-Niterói era um sistema imenso de corrupção, algumas, o projeto Jari foi um glândilodo de corrupção. Enfim, houve muita corrupção na ditadura, isso também não vem sendo ditado. Então, eu fiz esse programa aqui especial, queridas e queridos, para tentar lembrar toda essa história precisa ser recontada para que as pessoas não caiam nos engordos e nas mentiras desses milicos de hoje. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti